Gente, vamos para um destaque internacional aqui no Morning. A crise política no Peru se agravou neste fim de semana. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Lívia Fernanda. O presidente do Peru, Manuel Merino, renunciou ao cargo neste domingo, cinco dias após ter assumido a presidência. Merino fez o anúncio em rede nacional. Presento minha renúncia irrevocável do cargo de presidente da República. Com a saída, o Peru tem a terceira queda de um presidente antes do fim do mandato nos últimos dois anos. Além do presidente, 13 dos 18 ministros do Peru também renunciaram ao cargo. A situação ficou insustentável depois da violenta repressão às manifestações em massa que deixaram ao menos dois mortos e 112 feridos. Presidente do Congresso, Manuel Merino, substitui Martín Vizcarra, destituído por suspeita de corrupção. Líderes políticos e a população acusaram o parlamentar de organizar um golpe contra a democracia. Nas redes sociais, organizações reclamaram de repressão das forças de segurança. O escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu às autoridades que garantam o direito dos peruanos de protestar. É, Naloc, que situação que nós estamos vendo no Peru, né? Quatro presidentes num período tão curto de tempo e agora, primeiro semestre de 2021, a gente já tem eleição por lá. O que você acha? Pois é, então, o presidente que sofreu impeachment, ele era o vice de um que já tinha sofrido impeachment, né? Do Kuczynski, que era um economista ali bastante gabaritado, muita gente com grandes visões liberais, muita gente viu com certo otimismo a vitória dele anos atrás. Ao que tudo indica, com esses protestos agora, o impeachment de semana passada do vice-presidente, ele foi apressado, né? Ele não, simplesmente, não havia tanto motivo assim, a desculpa, a justificativa era de incapacidade moral, né? Um conceito muito amplo. Os peruanos ficaram muito irritados com isso, não ter seu voto seguido pelos deputados e foram para as ruas. Mesmo os governadores do Peru e até os outros partidários desse Vizcarra que estava, do Merino, desculpa, que renunciou ontem, não o apoiaram, né? Falaram para ele renunciar, porque ele não tinha apoio nenhum e era preciso, aí, pelo menos, pacificar o país. E para você, né, o Joel, o que você acha aí da situação do Peru? Consigo pensar apenas no contexto geral do nosso continente, né, Paulo? Que tristeza, América Latina, mas é uma instabilidade que não para, é revolução num lugar, é nova constituição, é povo nas ruas, protestos. Daí, se é da direção que a gente gosta, vai lá, é isso aí, é a vontade do povo. Se é da direção que a gente não gosta, é putz, vai voltar o fantasma do comunismo, da direita, não sei o quê. Mas é um continente que não sai do lugar. É preferível você ter uma coisa meio ruim, mas que é consistente, que vai, que segue, que permanece por décadas ali, do que esses arroubos de vir e volta e tira o presidente e faz constituição nova e que a gente não sai do lugar. A gente assistiu, nas últimas décadas, a Ásia decolar, né? A Ásia decolou, virou um continente rico, era muito, muito mais pobre do que nós. Será que a gente vai ter que assistir a África decolar, enquanto a América do Sul continua patinando entre quedas e voltas de presidentes? Vamos ver. Marlotti, por que disso no continente? E você que é autor do guia politicamente incorreto aí da história, conta pra gente. Desculpa, qual a pergunta, Paulo? Não, por que isso que o Joel acabou de falar, né? Olha, a história da Ásia é bem curiosa, né? Nos anos 80, quando a China começou a se abrir ao capitalismo e tudo, se falava, olha, o mercado, o capitalismo, ele é uma condição pra democracia, mas não é uma condição suficiente. Então, vamos tentar levar o capitalismo pra Ásia pra ver se depois eles se tornam democracias, como a gente, né? Como os Estados Unidos, como a Europa e tal. E o que aconteceu foi o contrário, né? Os países da Ásia não só não viraram democracias, como eles estão muito bem ali com certas autocracias, como o Singapura, como a China e tal, né? Não estão crescendo muito mais. Você tem ali, a China, por exemplo, ela tirou três Brasis da miséria desde nos últimos 30, 40 anos, né? E o centro do mundo hoje, isso fica muito claro com o Neil Ferguson, o historiador inglês, o centro do mundo hoje, ele tá virando, ele tá indo pro Oriente, né? Tá indo ali pra Singapura, pra Hong Kong, pra Taiwan, pro Japão, pra Coreia do Sul. Mesmo até o centro cultural, como aí o K-pop, né? A música ali da Coreia do Sul mostra. E o Brasil, na América Latina, me parece que o problema, ele tá na democracia também. Não tô, claro, defendendo uma ditadura, Mas o problema é que a democracia, ela leva a muitos, a uma força excessiva de interesse de classe, interesse de privilégio, né? De minorias que conseguem impor a sua vontade. A instabilidade política não é necessariamente ruim. Então, não concordo tanto com o Joel. O parlamentarismo, por exemplo, se você pega Israel ou Alemanha, em sistemas de primeiro-ministro, sistemas parlamentaristas, a instabilidade é muito maior. Você tem ali os primeiros-ministros, eles mudam a cada um, dois anos, e isso é comum. Então, talvez se a gente mudasse pra um sistema em que essa instabilidade fosse parte da rotina, seria um pouco melhor. Você vai pra China, Joel? Eu não, eu não, porque apesar de todos os pesares, o Brasil e a América Latina é muito superior ainda. Eu tava só fazendo o comentário econômico, né? E da instabilidade política. A gente, é verdade, Naloc, no parlamentarismo muda, mas o trauma da mudança fora de hora no presidencialismo é que deixa no ar essa impressão de que a coisa não tá bem, né? Você derrubar um presidente, mesmo que dentro da lei, como foi feito no Brasil, mas quer dizer, ainda é um sinal de que as coisas não estão indo bem, que algo deu errado, é traumático, o país inteiro para por isso. E é o que a gente vê no Brasil, depois no Chile com as suas revoltas, no Peru, dois presidentes aí em pouco tempo. É um continente inteiro que parece que tem um amor pela coisa revolucionária, mas por isso mesmo fica patinando. Muito bem, vamos falar de... Oi, oi, Naloc, pois não, pode falar. Não, é como dizia o Simão Bolívar, a melhor coisa a se fazer na América Latina é ir embora. Mas eu, claro que eu não tô aí... Ixi, o clima ficou pesado agora, hein? Muito bem.